A Polícia Nacional Timor-Leste Pentele comando o município de Ili, detente suspeito na Anguã, mas desconfia a lágrima do cidadão Ida, Nevida e a ponte Cplp, Comoro, Sábado Cala. Ida, Sábado Cala, 10 horas, e a ponte Cplp, Comoro, Sibiduco, Atubabe Toa. Ida, pontes Cplp em Peña, comando o Cplp, Comoro, Sibiduco, Sibiduco e Ida, E a evidência para nós não temos que ser usado no I-Valoc para o vacuos lezados. E é aconchimento, nós temos a polícia de Tunger, Ciafate e aconchimento. E nós temos o trânsito de Tunger e Navar. Nós temos a vítima baixa do hospital Guirubaladares. E nós temos o tratamento do hospital Guirubaladares. E agora nós temos que enxergar o hospital Guirubaladares. E nós temos que responder o suspeito da cidade. E a evidência com a vítima. E agora nós temos que responder o Sertão Guirubaladares. E nós temos que acabar com as vítimas que o hospital Guirubaladares. E nós temos que responder a 2. Nós temos quela em a hora da hora da cidade. Pair afi, idem makar zata.